Música A gente recebe aqui hoje, Naná, né? Pra falar também sobre uma atividade muito bacana, que é a que a Escola Promove, não lembro direito qual é a edição, mas é o recital da escola. 28ª. 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 E esse ano vão ser os meus dias 29 e 30 no Centro Cultural Arte Pajussara. Muito bacana, né? Deve estar um corre a mil, hein? Na verdade, estamos lá ensaiando, né? Inclusive, essa questão de fazer dois dias, exatamente pelo aumento do evento, que ele foi ficando cada vez maior e fazer só no dia também ficava muito longo, muito cansativo, foi necessário dividir em dois dias, em quatro sessões. Porque o que é isso? É, na verdade, uma preparação, uma amostra de toda a preparação do ano, do trabalho da escola. E esse ano estamos fazendo uma homenagem ao Centenário de Caim, né? Um trabalho muito legal sobre a direção do professor Kemerson, onde está falando toda a parte dos arranjos. E... O Kemerson que estava ontem no Pelé já. É, exatamente, que é o Kemerson, que é o diretor musical desse evento. E ele, então será, exatamente nos dois dias, apresentado, entre outras coisas, porque o recital a gente mostra tudo, né? Tudo do cenário nacional e internacional, tá? Mas ele vai ter um momento específico para fazer esse trabalho, direcionado para a obra de Caim, revisitar, né? Reharmonias, rearranjos, enfim, uma nova roupagem de algumas coisas, trazer uma sonoridade, assim, bem própria, né? Do diretor. E estaremos mostrando exatamente sábado. Sábado e domingo, dias 29 e 30, no Centro Cultural Arte Pós-Giçara, para quem ainda não está no final de ter nada, fica ali próximo daquele meu preço, né? Praça... É ruim, né? Dos leões, aquela... Não, é Praça Laios. Praça Laios, isso. É um artigo ali, é um artigo Arte Pós-Giçara, e feito com o preço mesmo, né? Que tem aquelas galerias, e tem cinema, no cinema e no teatro. E hoje é o Centro Cultural Arte Pós-Giçara, que tem o nosso querido amigo Marcão também aí, administrativo, sempre botando uma programação muito arretada pra gente ir lá. Que bom que esse projeto aqui não acabou, né? Antes era o César e Pós-Giçara, aí, por alguns motivos, que a gente não vai ser um lugar, né? Fechou? E vai abrigar o recital, 28ª edição, muito bacana. Quantos alunos vão participar na NADC? Olha, um bocado. Um bocado. São praticamente 70%, porque nem todos têm condições de participar ainda, tem gente muito iniciante, né? Todo um projeto, todo, todo, né? Tem tudo, é. Tem toda uma preparação, um trabalho. Tem alguns que ainda não estão maduros, né? Musicalmente falando, o suficiente pra participar, porque é que nós vamos estar no teatro e tal. Mas a intenção, eu gostaria de dizer, que esse evento é quase que uma extensão da sala de aula. Como assim? Nós temos lá o curso, onde nós começamos com apresentações lá entre os alunos, depois no estado, num espaço um pouquinho maior entre os alunos, outros alunos e outras turmas, e havendo toda essa preparação psicológica, né? Emocional. Porque a gente sabe que se apresentar... Aliás, a parte técnica não já tem razão. Exatamente. Muitos nunca se apresentaram. Perfeito. Não adianta só você tocar, estudar tecnicamente, você tem que trabalhar esse emocional. Toda vez que você precisa se submeter à apreciação de alguém, todo mundo treme. É assim que funciona. Vai lá, garoto, né? Não é assim. É só apertar lá. Vai começar de que hora, Laura? Começa à tarde, a partir de 16 horas, e a outra sessão a partir de 19 horas. Vamos explicar isso, não? Fomos divididos por sessões. Exatamente. Fomos divididos por sessões porque, como ficou muito, muitas apresentações, a gente começou subdividi-las para que a gente não deixasse muito externo. Eu gostaria também de salientar que na sexta-feira nós também temos um projeto que é o Cantando Minha Terra, que é também com aluna da escola, que é a Juliana Mascarenhas, também. E é um projeto, a parte que não está dentro do recital, está ali no... vai ser no Teatro de Arena e também dirigido pelo professor, que é o Solenos. E será na sexta-feira. Eu cheguei a ver um fly, fly bun, que é o que chama de Juliana. e então começa na sexta-feira. E no sábado será o recital com essa homenagem a Caim, nessas quatro sessões. Então, sexta-feira, Juliana Mascarenhas. Mascarenhas, com o projeto Cantando Minha Terra. Em que horas, mas o que você falou aí? Vai ser a partir de 19 horas. 19 horas. Que é exatamente isso também, né? Essa... visita, revisita aos artistas alagoanas na nossa terra, fazendo... É um trabalho muito interessante da obra alagoana, né? Revisitando obras alagoanas. Muito interessante. Fica aí mais um convite, né? Fica aí mais uma dica também de identidade. Esse final de semana, o outro, dias 29 e 30. Nessa dia 28, 29 e 30. É, 28 também, reforçando esse convite da Juliana Mascarenhas no teatro. Anexo, né? É, o Sérgio Cardoso. É, o Sérgio Cardoso. Olha, é, é. O que é o Sérgio Cardoso? É, o Sérgio Cardoso. A partir de 19, né? 19 horas. E valor, valor... Qualquer... É, 20 reais, tá? Você no D28? No D28. É, também. 20 reais. E resta, né? Qualquer dúvida, dá uma ligada por 30, 32, 39, então vai lá na página, fala com a gente, tem contato, se interessar e outras informações também. Parabéns, né? Mais uma vez, essa iniciativa bacana, ressaltando aí, né, esse alinhamento, né, com cultura alagoana, com essa homenagem aqui prestada, esses projetos são sempre bem-vindos, né? Que reforçam não só o músico atual, fazendo essa ligação com quem já fez alguma coisa por Alagoas, pela música alagoana, e botando pra frente, que as coisas não podem parar, né? Não podem parar de jeito nenhum, como não podem parar esses artistas que saem da casa, o Naná, Renata, tem o Yuri também, que você falou muito bem, desse menino, o Yuri Costa, que também é agenciado pelo Caio. Fala mais pra gente, o Gabriel, que veio a... O Gabriel Sarmento, que já está produzindo, inclusive, a produção, ele divide a produção com o Yuri Costa, do trabalho. Ele está aí já saindo do forno, não sei exatamente quando vai sair, mas ele já está divulgando, já está de trabalho de finalização, né? Deve em breve. E é um trabalho autoral, é um trabalho de produção, muito legal, muito coisas novas, modernas, né? Com uma linguagem super atual. E a gente fica feliz também de ter tido a sorte de ter tido esses meninos, o Gabriel, quanto o Yuri, né? Yuri, que abriu aquele show do... Esqueci agora o nome do Saulo, que era Manda, 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 Exatamente. O pessoal gostou muito do show do Saulo. E o Yuri estava lá, eu vi depois o Caio, divulgou o Caio, que é o da Calamba, música, não é só Calamba, não lembro, mas Calamba, Calamba, música, agência dele. E nosso amigo também, o Caio Costa, divulgou as imagens, mostrando o Yuri. E já era, com certeza, uma dica para a gente chamar aqui em presentidade. Se ainda não tiver outros aí, se tem um menino lá que promete, né? A Juliana já veio aqui? Juliana não. Não, não. Já é outro, né? Nós temos a Renata Gregorini também, outra menina, também que teve, já chegou a cantar na noite e tal. São muitos nomes, né? São muitas pessoas. E dentro da Alagona, 6 horas e 13 minutinhos, a gente acabou de ouvir Doff Laffar, Parti, tem um pouco a ver com esse bloco do Identidade Alagoana, a gente está se despedindo. Doff Laffar está marcado por dia 13, né, Nereu? O pessoal vai aparecer aqui nos estúdios da Rádio A Voz. Teve também Djavan, Como Você É, são as músicas que compuseram esse tipo de bloco aqui do Identidade Alagoana. E teve o prazer de conversar e também ter uma aula aqui ao vivo com o Naná. Muitíssimo obrigado, Fran, por ter uma chance de trocar uma ideia e saber um pouco mais sobre a Casa também Vila Lopes. 28 anos, né, de batalha, de festival. E reforçar o convite, né, dia 29 e dia 30 vai ter o recital do Naná, da escola. Casa Vila Lopes. Começando dia 28, com o projeto Cantando Minha Terra, Terra de Arena. E no sábado no Centro Cultural, com o recital, no centenário, né, a meta não, a agenda do centenário de Caim, que é dia 28, 16 e 19, e dia, desculpa, dia 29 e dia 30, também 16 e 19. Tá lá também no Centro Cultural. 4 sessões. Se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre o festival ou a questão do ingresso, pode ligar para o... 30, 32, 09, 32. Ou procurar no Facebook, né, que tem... O que a gente falou aqui. Acabando de divulgar no nosso Facebook aqui o nosso... Casa Vila Lobos. O Casa Vila Lobos. O Casa Vila Lobos, né. Só acessar para perguntar que ele promete que responde, né. Certo. Não vai demorar muito. E agradecer a participação, novamente o apoio pelos quatro encontros artísticos e deixar aquele recado final que a música sempre vale a pena, né, Nando? É... Eu sempre digo o seguinte, a gente não escolhe a música, que eu não peço, né, aquela velha massa, né. Então, quando você é picado por esse vírus, aí não tem jeito, né. Não tem jeito. É... Que pena que o nosso país ainda não está preparado culturalmente, né, para dar o valor devido à arte. Não só a música, mas de uma forma geral. ou seja, por 500 anos ainda não foram suficientes para a gente amadurecer ainda nesse sentido, Eu sempre seria um otimista, né. Eu acho que estamos melhorando nesse nível, né, e vamos melhorar mais ainda e que tenhamos uma devida valorização aos artistas da forma geral, porque existe muito investimento nisso. você precisa ter o retorno disso, cara, sobre a arte. Mas, é... Dias melhores virão, sério. Com certeza, dias melhores virão, a gente vai se unir, porque precisa disso, né, a gente precisa se unir para fazer com que a música, que o cenário seja condizente com o talento que tem aqui, né. Perfeito. Quando a gente pensar, todo mundo que trabalha vindo de cultura de arte, pensar de uma forma geral, onde todos possam estar unidos, ou estarem unidos, no mesmo objetivo, eu acho que vai começar a funcionar. Ou seja, essa forma de agregar, de articular-se para estar pleiteando seus interesses, seus projetos. Enquanto a gente ainda tiver com essa cultura de cada um fazer o seu separado, então vai ficar mais difícil. Mas eu percebo que ultimamente isso tem acontecido, isso tem... Pessoas estão à frente com esse objetivo, com essa intenção, e as coisas estão acontecendo, eu estou muito otimista também, nesse sentido. a identidade alagoana também compartilho desse sentimento de dias melhores virão, vamos trabalhar para construir um cenário mais positivo que é a Alagoas, que talvez, se não me engano, seja um dos poucos estados que não tem uma lei que incentive a cultura, que a gente mude isso, que cada um, mesmo que no seu quadrado, que melhore as produções, que melhore o que o governo tem para dar para a gente, que a gente pode exigir também, eles pegaram muito, fazer suas realizações pessoais, acreditando seus projetos, de edital, tem a capital de recursos privados, você tem que acreditar, você tem que se capacitar também, tem pessoas cada vez mais preparadas a gente para buscar, correr atrás, e a gente também está se propondo a ser um erro, de estudar da Alagoana, modestamente, tem muitas pessoas capazes de fazer trabalhos interessantes, e o Naná é uma delas, a escola é uma delas, eu estou mandando uma chassando disso, a casa é uma delas, e a gente vai tentando se alinhar, juntar, como eu sempre faço essa pegadinha, eu sou torço para o CRB, mas o CSA, se tem uma coisa que é bonita, eu lembro, união e força, não tem mais que nada que condizem para a nossa realidade. Reunião e força, Naná, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, estarei sempre disponível, sempre à disposição, na mesma possível, e estamos juntos, pode contar, com a Casa dos Viralobos, nada que a gente puder fazer, estaríamos sempre disponível. Estaremos na área 28, anexo 29 e 30, a arte Pajussara, vamos que vamos, o Dado fica por aqui com a música do Coletivo África Ité, Agô.